Vou abrir para a gente voltar para cá. Oi, gente. Oi, Mãe Márcia. Oi. Oi, gente. Mãe Márcia, olha só. Já que a senhora já começou a quebrar o protocolo no começo, vou dar uma quebrada também. Quebra. Vou dar uma quebradinha de protocolo. Seus filhos e o seu grupo de oração fizeram uma surpresa para a senhora para passar agora nesse seu segundo encontro interreligioso. E eu sou cúmplice. Então, seguem daí, gente. É com vocês. Bora já. Aqui é uma homenagem, uma lembrança do grupo que a Iá criou. para rezar. E eu estou tendo a ferramenta para poder entregar o presente de vocês para ela. Eu estou tendo a ferramenta para poder entregar o presente de mim. A gente vai abrir, amor. Ai, fiquei toda nervosa. Gente, isso não pode, não. Ai, o que vai ser? Eu vou abrir. É uma merda, sim. É uma merda, sim. Gente, a homenageada de hoje é minha Iá. A senhora também é homenageada hoje. Amém, axé, aleluia, que assim seja, e saravá. Eu espero verdadeiramente que... Amém, axé, aleluia, que assim seja, e saravá. Que outros religiosos, independente de serem líderes, possam abraçar essa causa. Porque o que eu prego não é fazer um culto de outra religião dentro do barracão do Iaxé ou ao Lodumária. Não é. Mas é mostrar às pessoas que nós precisamos viver em paz. Paz e respeito. Porque todo mundo é merecedor desse respeito. E eu aqui vou citar duas líderes religiosas que hoje são minhas ancestrais. Que é Iá Estelita de Oiá. E a Valdete de Ewa. Que quem está aí assistindo sabe o que eu estou falando. Eram pessoas iniciadas no canoblé. Inclusive, meu irmão Raimundo, é bom estar em Tiochum. Falou mais cedo. Eram mulheres que gostavam. E eram batizadas na Igreja Católica. E que, pelo fato de se iniciarem no canoblé, elas não quebraram o vínculo com o catolicismo. Elas sabiam que no momento que estavam nos Ileis Axés, era o momento para o bichar. Mas que tinha o momento de elas estarem na Igreja e que elas estavam celebrando Nossa Senhora do Monte Carmelo, Santa Magdalena, Santo Antônio. Que onde elas estiverem, meu mojo vá para elas. E que elas possam inspirar não só a mim, mas toda a nossa comunidade para que a gente possa sempre estar nos abraçando, nos amando verdadeiramente. Porque o coronavírus veio para mostrar que nós sozinhos não somos nada e nem ninguém. Eu não vou reclamar com vocês por essa quebra de protocolo, não. Mas eu só queria descobrir como foi que tudo isso foi feito e eu não percebi. E olha que eu só tupuda, viu? Volta o nariz em tudo quanto é canto. Mas meus filhos, meus amigos, adupué, adupué, adupué. Sem vocês eu não realizaria esse evento. Eu agradeço muito, 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 muito. Eu vou me sentar porque eu estou me tremendo. Ah, imagina. Eu queria estar aí perto da senhora para ver. Ah, não. Mas você me voltou para chorar, viu? Foram eles que armaram. Foram eles que armaram. Linda a camiseta. O Padre Lázaro, o Sônia. Só para avisar que a camisa de vocês dessa daqui de Coenonia já está separada. Vou mandar depois para a Lívia também. A gente ia fazer um kit, não é, Mãe Márcia? Mas aí o curso já não deu tempo. Nós vamos fazer um kit para fazer com a camisa de Coenonia, com uma caneca como essa daqui, com o Ivan e uma do Ribeuá, com um frasquinho do alto gel, também com uma tessinha que eu venho lá de mim. E aí algumas coisas foram acontecendo que nos deixaram abatidas. Ana perdeu o papalorixá dela. Eu pensei até em postergar e mudar essa data, mas ela disse, não, Márcia, eu aprendi com o meu pai. Ele era também de ouvir. E eu sei que o desejo dele é que a gente faça esse evento. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Muito, 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 porque rememorar a história das minhas danças atrás me deixa realmente chorosa. Eu passei uma noite agitada, com alguns desconfortos, mas eu estou vendo que valeu a pena. Vamos continuar construindo esse diálogo interreligioso para ver que as pessoas se não se amarem mais, mas se respeitarem. E é isso que a gente precisa. Nós vamos ter a exibição do vídeo de homenagem a minha filha, que vai ser o último momento. E antes disso, meu irmão Raimundo vai fazer mais uma lembrança do que foi vivido com a Estelita. Então, aqui eu quero pedir a pastora Sônia, a padre Lázaro, a minha irmã Ana Valberto, para fazer isso nas considerações. Vocês ficaram tão chorando quando eu consigo me controlar. E depois que vocês forem falarem, eu vou passar a fala para meu irmão Raimundo e ler da minha filha. Depois da fala de meu irmão Raimundo, eu vou tentar falar mais alguma coisa, porque eu estou com a voz muito trêmula e aí a gente se encerra com o vídeo. Então, pastora Sônia. Pronto, estamos aqui. Que emoção, que emoção, não é? E a Márcia, e para nós também, estarmos participando, termos participado dessa manhã. Então, as minhas considerações finais para o povo de Axé. Contem sempre com a SESI, com o nosso movimento ecumênico, com o movimento interreligioso, para que a gente possa quebrar essas amarras que ainda nos aprisionam dentro de uma compreensão de que a verdade é única e que só a nossa religião é que é válida. Então, eu quero que vocês saibam que dentro do cristianismo existem organizações, existem igrejas que estão lutando e muito unidas contra esta intolerância religiosa, promovendo o respeito religioso. E, como pastor, eu quero, mais uma vez, renovar o meu compromisso com essa causa, trazer a SESI junto, também renovar o compromisso da SESI, pelo diálogo e pelo respeito interreligioso e dizer que estar aqui com tantas pessoas que também estão neste Fortalece, e isso faz com que cada vez mais a gente se comprometa com esta pauta. E para o povo cristão, vamos aprender mais dos nossos documentos, vamos ler a Bíblia e aprender também que ela se constitui no diálogo e no respeito com outras tradições de fé da época onde se constituiu o povo de Israel e o próprio Jesus de Nazaré nos ensinou isso. Então, a gente precisa resgatar e tirar a Bíblia desta visão fundamentalista e racista que a gente aprisionou ela para que a gente possa caminhar em respeito. Mãe Má e a Márcia, muito obrigada, que tenhamos uma semana leve e abençoada com tudo que nós vimos aqui, partilhamos para todos e todas nós. Que a Rua Divina esteja entre nós nos fortalecendo. Ai, a Dupué, minha irmã, Mojubá, mais uma vez, a sua bênção. Muito obrigada por ter participado deste momento conosco. Tenha certeza que nós formamos uma família, que é a família unida pela fé, pelo amor e pelo respeito. E que seja assim, centro. Porque nós vamos, mais uma vez, de novo e de novo, e a gente vai chegar lá. Desculpas, viu? Minha mãe me deixa obrigada pelo carinho da senhora de sempre. Tenho a certeza que a senhora é muito importante para mim. Eles fizeram isso, gente. E assim, no ano passado, eu chorei listos, porque foi presencial, né? Mas, dessa vez, sendo virtual, não ia ter como chorar. E primeiro começou com o meu irmão, é bom, minha Raimundo. E aí, depois, uma coisa dessas, eu não sei até agora como eles conseguiram esse conhecimento, mas tudo bem. Vamos para o frente. Minha irmã Ana, e depois o padre Lázaro, para depois o meu irmão Raimundo. Vamos lá. E Lívia, se ela estiver aí, daí. Tá bom? Eu quero dizer, assim, que essa coisa... Acho que nunca para mim pensar na homenagem da reverência aos nossos ancestrais. E isso fez tanto sentido, né? Porque meu pai agora está cuidando de mim de um outro lugar, e está tudo muito novo, está tudo muito fresco, mas, como a Mãe Márcia falou, meu pai era um homem de Ogum com Oxum, cabeça igual de Mãe Márcia, e era um homem de muita alegria, e tinha muito orgulho da filha que eu me tornei, assim. E eu agradeço muito por ter convivido com ele esses 13 anos que eu estou na minha família. Mas dizer que agora, ano que vem, quem vai estar fazendo evento para homenagear sou eu também, nesse lugar de ancestralidade também, é o Sr. Robson Laje, que fez uma passada linda por aqui pela terra e que acreditava no diálogo. Era um educador, meu pai era um professor, diretor de escola, gestor educacional, fez o mestrado dele sobre gestão educacional, e acreditava de verdade no processo de educação. E acreditava que o nosso espaço de candomblé é um espaço de educação constante. e eu não poderia ser filha de outra pessoa, não poderia ter renascido nas mãos de outra pessoa. Então, eu agradeço a ancestralidade por isso, agradeço a ancestralidade por cada encontro, por estar aqui na Bahia e por ser acolhida na Bahia, como uma caribana que eu costumo dizer que sou, e por pessoas tão maravilhosas que me ensinam a cada dia e que tornam o meu caminhar mais fácil por estar com vocês do lado. Então, muita gratidão por esse momento que a gente viveu aqui, nesse domingo, que a gente possa ter uma semana leve, uma semana abençoada, mas uma semana sempre aguerrida. Porque, infelizmente, a gente precisa ter muitas lutas, a gente vai travar muitas lutas ainda para a gente descansar. Mas um dia a gente descansa. Mas que a gente tenha a constância das águas, para que a gente tenha a persistência das águas, e que a gente continue seguindo, porque a gente está no caminho certo de construir o diálogo, construir e consolidar a prática do amor, do respeito e da equidade. Muito obrigada. Que o Mãe Oxum abençoe cada um de vocês, cada uma de vocês, que inunde o coração de vocês com água fresca, com amor, com alegria. Que o Pai Ogum seja o defensor de cada um, de cada uma de vocês, que ele guerreie nossas guerras, como ele tem guerreado as minhas. E, Mãe Márcia, eu só agradeço a senhora, a gente, a nossa parceria, a nossa amizade. Sônia, Sônia é uma, é minha pastora, minha amiga, minha irmã de luta. Padre Lázaro, também agradeço muito por esse encontro. Lívia, uma pessoa que eu admiro demais, que é uma das minhas referências, parceira. E eu não vou ficar chorando, não, não vou ficar chorando, não, porque só vou se eu for chorar lágrimas de alegria, porque só, essas de Mãe Márcia são de alegria, então vale. Mas eu agradeço a ancestralidade por permitir esses encontros e por permitir que a gente se fortaleça com cada um, cada uma de nós. Que os orixás nos guiem, que os encantados estejam à nossa frente e nos protejam hoje e sempre. Um beijo enorme. Seguimos juntos e juntas e juntes em luta, em transformação constante. Axé. Axé, minha irmã, Axé, Axé, hoje eu passo a bênção. Ai, muita emoção, eu não imaginei. Padre Lázaro. O que dizer, se não agradecer, porque realmente é um momento maravilhoso, grandioso. Eu estava acompanhando também aqui no YouTube, vi que várias pessoas conseguiram assistir, participar, ficaram contentes, felizes. também significa que nós estamos cumprindo o nosso dever, o nosso trabalho, a nossa missão. É uma missão, com certeza, lutar, trabalhar, com certeza, para a construção de um mundo melhor. E o mundo melhor passa por ações também melhores, que movem o nosso coração, que nos enchem de emoção. Então, essas lágrimas aí, né, vai lavando também as tristezas e as angústias e vai trazendo uma nova vida, né, as águas que abençoam, que protegem, que purificam, são águas que trazem para nós a paz, a harmonia e, com certeza, nos faz ser cada vez mais homens e mulheres comprometidos. Então, eu louvo a Deus por estar nesta mesa tão querida, a minha, uma pessoa tão querida ao meu coração, louvo a Deus por ter ela conhecido e partilhado esse momento, pastora Sônia, sempre uma alegria, um prazer e esse trabalho todo da SESI é importantíssimo, valioso. Doutora Lívia, essa personalidade grandiosa e que precisamos cada vez mais mostrar ao mundo, né, faz parte das personalidades e que ela continue nos representando com todo o carinho, com todo o amor. Pai Raimundo que está aí e falar nesse Raimundo eu sempre tenho que falar de um outro Raimundão que é uma alegria para a Raimundo e dizer sempre que eu não falo em nome de toda a Igreja Católica porque seria uma pretensão muito grande da minha parte, mas eu tenho certeza de que falo em nome da fé católica, não falo em nome de todo mundo porque sei que outros sacerdotes, alguns amigos podem ter um outro olhar diferente, mas eu quero continuar insistindo na graça de Deus de ter esse olhar em favor daquilo que a própria religião e a própria igreja já falou e que precisa ser mostrado. Nós não podemos usar Deus para as nossas manipulações. Deus é maior, Deus é amor, Deus é misericórdia e esse amor que eu agradeço e a Márcia por esse momento, Deus te abençoe sempre mais, proteja, é uma alegria estar com você, é um prazer, vamos nos encontrar no dia 2 de novembro lá na cerimônia interreligiosa no Semitério do Campo Santo e outros tantos lugares que Deus proteja, abençoe, renove toda a sua equipe, toda a comunidade do Elias Sheolau, Lodumare, do Calebocum e tantas outras comunidades que eu louvo a Deus e os irmãos todos que eu consigo encontrar nas diversas religiões, eu tenho certeza de que estamos juntos cultivando o amor. Deus abençoe, proteja, é uma honra e muita paz. Aninha, obrigado pelo presente, graças a Deus que a camisa já está garantida. Deus abençoe, muita paz, muita luz, um grande abraço a todos e saudações especiais ao coração de cada um. só um segundinho, me deu um probleminha aqui técnico, só um minutinho para a gente resolver. e saudação de cada um. Mãe Raimundo, o senhor pode falar. Será que é só o tempo de Mãe Márcia voltar? Enquanto isso, por gentileza, tudo seu. Pedi para o senhor ligar o microfone? E se liga, desliga. Pronto? Pronto, muito obrigada. Voltando a falar um pouco mais da minha misterita, a minha misterita foi uma senhora, uma criatura, onde ela vivia um pouco sofrida por ter vivido, deixou de viver a sua própria vida para viver a religião, para viver o amor a orixá, para viver o amor aos filhos que ela teve por parte da vida espiritual. ela era uma mulher que se dizia que ela teria a vida toda para agradecer a Deus e a OEA para ter dado o caminho que ela teve, para ter colocado um homem na vida dela, que foi o pai santo dela, o meu avô civil, o Severiano. E em determinado momento, eu lembro de uma passagem, quando entre comigo sentado em momentos confidenciais, eu tive muitos com ela, dentro da nossa consciência, porque eu fui um dos filhos que eu sempre deixava de viver após o trabalho, aquela coisa, mas eu falei, meu filho, você está fazendo, eu ia ficar com sua mãe, aquela coisa toda, que me dava o maior carinho. E nesses momentos, nessas noites, em que eu sentava em uma mesa, e que ela começava a derilar os dedos na mesa, ela me disse a mim assim, meu filho, eu tive tudo para ser uma mulher da alta sociedade, tive um pai que teve uma situação financeira que nos deixou uma grande riqueza, mas eu achei que a minha riqueza maior seria o que eu abracei, que foi a religião. Eu fui uma mulher de fé, fui uma mulher que vivi muito, Nossa Senhora do Carmo, vivi muito a irmandade e tudo isso, e eu vivo até hoje, porque o candomblé não me tirou de ser uma religiosa. E nessa minha vida, em que eu abracei toda a riqueza, eu fui e depositei aqui. Hoje, o meu pai, procurei dar ao meu pai de santo uma casa para ele morar, uma casa para ele viver e para dar um conforto eterno. Ela disse assim, a minha mãe Maricota, quando ela me trouxe a essa casa, ela disse a mim, eu vim por um caminho, e esse caminho eu vim buscar dessa forma. Eu não quero que você faça da minha filha como simplesmente uma mulher de candomblé, mas que faça da minha filha uma mulher de axé, uma mulher que possa vivenciar, e que possa dizer amanhã, ela é uma mãe de santo. E assim foi sempre. aos 80 anos dela, quando nós procuramos celebrar essa data com uma festividade, com uma comemoração, foi quando eu escrevi um texto, pena que eu perdi esse texto pelo meio do caminho, onde eu dizia, onde esse texto, eu dizia a ela que, eu dizia que esse texto, eu dizia a ela que ela seria assim, ela sempre foi a mulher e sempre foi uma fonte, uma energia, um alicerce para todos nós. E se hoje eu sou, e cheguei a ser o que era, eu agradeço muito a minha mãe Estelita. Eu não gosto de dizer, é titularizar ela, eu tenho ela como mãe, será sempre mãe, a minha mãe. E minha mãe me disse uma coisa, que há muito tempo, ela disse que ela veio para ser fortaleza. e nesse texto, onde eu intitulei ela não como ia, eu intitulei como a grande árvore frondosa da vida, porque foi isso que ela foi para todos nós. Minha irmã Márcia, ela tem essa noção de ser, a questão de ser. E onde ela viveu com essa questão da interação de religiões, onde ela foi sempre a mãe e a irmã da Igreja Católica. Ela sempre me dizia assim, ela sempre me dizia assim, sempre na minha vida, toda vez que eu ia salvar, eu ia tomar bênção a ela, aí ela já no momento já de cegueira, já não enxergava mais, aí eu me deitava, ela dizia, quem é? Dizia, sou eu mãe, Raimundo. Ela dizia, Raimundo Oxum, eu digo sim. Aí ela tirava sempre a reza de orçada e ela dizia assim, e a mamãe, mamãe, lojei cutei, moriu, é um dia, e abaixo, roro, miriu, bebe, ojo, tu. Era só essas coisas, trechos da reza que ela me dedicava, aí ela gritava, ouro, iu, 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 iamacolê, ibumité, ibulaté, ibulaté, ouro, iu, vida com saúde, orixá, orixá é vida, vida com saúde. E aí ela sempre dizia assim, nossa senhora, amido do monte Carmelo, que abraça, que apoie, que Deus seja a iluminação da sua vida, que seja o caminho de paz e de serenidade. Que santo, que todos que te cobrem, que te dão vida, que seja eterno. Ela dizia assim, Deus te abençoe, Deus te abençoe, OEA que te diga a vocês sempre que vocês sejam. E hoje, para dizer OEA e finalizar, para não nos alongar muito, ela me dizia assim, sempre assim, hoje ela dizia assim, a gente diz assim, quando se reverencia a uma festividade, a Odum, uma festividade, mas ela nunca soube dizer isso. Ela sempre dizia, Okadum, Okadum, vida com saúde, vida com saúde, orixá é vida. Quando ela dizia Okadum, ela dizia assim, coração festivo, coração em paz, coração amoroso. Ela sempre dizia a mim que o meu coração ia estar sempre na mão dela. Meu coração sempre seria dela. E assim eu digo, minha mãe, Okadum, Okadum, Okadum. Olha que sim, a senhora que é a grande caminho da vida, a grandeza da nossa vida, eu digo a senhora, Olorum a feberta, Olorum o do pé, Deus que te abençoe, Deus que te proteja, Deus que te diga. Então hoje eu quero dizer assim, a bênção ao padre Lázaro, meu respeito à pastora Sônia, e as minhas irmãs, Motumbá, Aó, Colofé, Mocuiu, seja lá o que for, mas eu quero dizer assim, a bênção, a bênção, a bênção, Sônia, seja sempre a árvore protetora eterno. E Márcia, sempre no nosso campo estaremos juntos. Voltando a lembrar de ancestralidade, eu lembro da minha irmã, Valdeque, que para mim não era minha irmã, minha irmã me dizia assim sempre, meu irmão, eu não vim para o mundo, eu vim para eu ser grande, eu ser rica, eu ser bela, mas eu a me disse que eu tinha que ser isso, então eu vou ter que passar por isso. E ela nunca distinguiu quem era quem, quem deixava de ser. Então eu sei que tinha uma unificação dentro da casa dela, que ela teve padres iniciados dentro da casa dela, cristãos que já veio, protestantes que vieram e vieram a ser tudo o quê? Uma força só, única em nome de uma pessoa só, Deus. E o ar sempre me disse a mim, que ela era a beleza que nos cobria na vida e na morte. Então essa era. Dizendo aqui a você, eu, a Laura, o Juco, disse, essa é a bênção. Obrigado, muito bem. E o que eu chamo a minha senhora? Ana, agora só numa prazer, a gente está o padre e a Sonia, não, também quero fazer parte dessa clã, também quero minha camisa, tá bom? Axé, Axé, é para todo mundo. Tá bom, obrigado, obrigado, obrigado. Axé, 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 Adupé, 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 Vida com saúde, Orixá, Vida com saúde. Essa é a bênção. Ah, meu irmão, Adupé, Adupé, pela sua presença. Eu amo você, eu amo vocês todos que estavam aqui na mesa, vocês que estão aí nos assistindo, que a gente não perca de vista nunca que nós precisamos sempre nos respeitar e só assim nós viveremos em paz, tá bom? Eu gostaria de também fazer as minhas apreciações finais, né? Eu hoje não pude falar muito, fui mediadora. Após a minha fala, vocês vão ficar com o vídeo que eu preparei em homenagem à minha ancestral, Iastelita, de Oiar, e eu gostaria de explicar algumas coisas para vocês. No ano passado, a homenageada foi Avaldete. Então, o vídeo era com as fotos de Avaldete e com uma cantiga de Iaewá. foi assim. Esse ano, e aí o tema do ano passado foi Avaldete, Memórias e a Fé. Esse tema, inclusive, foi sugerido por minha irmã e a Ana. Esse ano, eu fiquei pensando bem qual seria o título, o tema para a minha mãe, Estelita, e aí pensei que ia ficar muito adequado e roubei ou importei ou tomei emprestado uma expressão que o meu queridíssimo irmão, Babalorixá, Wilson de Oxobian, que é autor do nosso livro, O Existar, O Povo das Águas, e ele intitulou Nossa Rainha de Rainha da Nação Existar. Então, o título desse ano é Iaestelita, a Rainha da Nação Existar, e a cantiga do Itaú é Jeixá Moribu, Jeixá Moribu, cantada na voz de minha irmã, Ebo Bifânia, hoje a Loura está na minha voz também, e tocando os atabates, o xequeré e o gã, o gãs, o alabê do Iléxia Calegopume, o pai Bahia, Mojubá, óbvio pai, o autum alabê, João Vito, Mojubá, o alabê, meu filho de Odó, o Algar, o Algar, o neguinho, o Algar Marcos, o Bobó, eles ainda não confirmaram, mas também são da nossa casa, agradecer também a eles, por esse momento, e a gente ter essa cantiga para colocar no vídeo, dizer a vocês que esse vídeo, ele, além das fotos, ele tem, como eu falei antes, os bordões, as falas, minha mãe estelida, então tem algumas que talvez vocês não entendam, e eu vou explicar aqui antes que vocês assistam, eu coloquei, valei-me minha Nossa Senhora do Monte Carmelo, porque minha mãe era muito temente, a Nossa Senhora do Carmo, quando vocês lerem lá, oi, oi, me traga aí uma água frappé, minha mãe estelida pedia a água misturada, gelada com natural, ela chamava de água frappé, depois tem uma que ela diz assim, vou chamar o delegado, aí já é da fase, que ela estava sem visão, mas ainda ouvia muito pouco, e quando a gente ia mexendo com ela, em qualquer coisa, ela gritava, vou chamar o delegado, então aproveitem o vídeo, a do Cuec, nós tenhamos uma semana abençoada, por Olô do Mar, Marejá, Javé, Alá, Buda, Hare Krishna, por Deus, seja lá o nome que ele tenha, e por todos os nossos orixás, inquises, vultuns, caboclos, encantados, jurameiros, espíritos de luzes, e santo e da igreja católica, mais uma vez, a do pé, a todos vocês, minha filha Leda, pode botar o vídeo, e até para o ano, pedindo a Deus que seja presencial, rodar lá, rodar lá, rodar lá, rodar lá, rodar lá, rodar lá, rodar lá,